Música A preocupação com o inimigo público número um da população mundial, o invisível coronavírus, chegou também ao Ribeirinho Cidadão. Nesta quarta-feira, atendendo aqui em São Lourenço de Fátima, ou Fátima de São Lourenço, como queiram chamar, a coordenação do Ribeirinho Cidadão, encabeçada pelo juiz doutor Tony e pelo defensor público doutor Joaquim, resolveu que a população que está sendo atendida não iria mais esperar aqui no pátio da escola. Um local, embora aberto, um pouco mais fechado do que o local novo escolhido para isso. Uma quadra que fica em frente à escola Dom Vunibaldo, aberta, coberta, e onde a população pode esperar com mais segurança em relação ao contágio pelo coronavírus. De forma que é muito ventilada, arejada, e mantivemos os serviços nas escolas com cada parceiro. Assim, eu acho que nós não colocamos em risco essa comunidade distante, zona rural, que não está ainda em volta a grandes centros. E mantivemos a ordem do Ribeirinho naquilo que a comunidade nos aguarda ansiosamente, ano a ano. Música